Qual que é a diferença entre especular e investir no mercado imobiliário? Bom dia, eu sou o Rafael Yente e no vídeo de hoje eu vou te explicar que existem dois tipos de investidores. Aquele que entra no mercado especulando no preço dos imóveis e aquele investidor que entra no mercado sabendo qual que é o potencial lucro que ele vai fazer antes mesmo de entrar no mercado. Então vamos lá, o investidor que entra especulando é aquele investidor que não faz grandes pesquisas, é aquele investidor que decide por impulso, porque viu várias pessoas investindo e ganhando dinheiro, ele decide comprar um imóvel e faz poucas pesquisas, vai lá e compra o imóvel e fica torcendo pela valorização do imóvel. E o que aconteceu aqui no Brasil é que por muito tempo, nos últimos 10 anos aí, os imóveis valorizaram bastante e até mesmo esse investidor especulador acabou ganhando dinheiro investindo dessa forma, sem fazer grandes pesquisas, sem fazer grandes estudos. Mas o mercado não sobe para sempre e a gente também nem sempre tem uma bola de cristal para saber se o mercado vai subir ou vai cair. Então esse tipo de investimento, o tipo de investimento que o especulador faz, ele não é o mais apropriado, ele não é o que eu sugiro para os investidores fazerem. Então existe esse investidor que entra no mercado esperando pela valorização, torcendo para que esse imóvel se valorize de forma macro e essa valorização que a gente teve nos últimos anos não vai se repetir tão cedo. Os imóveis atualmente estão estabilizados com uma leve queda, mas eu acredito que esse mercado vai se manter estável por um bom tempo ainda antes de retomar maior crescimento. Mas independente de crescer ou não, de subir ou cair, de existir uma bolha ou não existir uma bolha no mercado imobiliário brasileiro, o investidor precisa descobrir novas formas de investir, descobrir a forma de investir com mais segurança, com mais rentabilidade, com mais previsibilidade do investimento. E como que ele faz isso? Ele faz isso primeiramente comprando o imóvel por menos do que ele vale, comprando abaixo do valor de mercado. O Warren Buffett usa isso quando ele investe em ações, o Robert Kiyosaki usa isso quando ele investe em imóveis. E ele ensina isso de forma muito massiva no seu livro Pai Rico, Pai Pobre. Bom, mas então esse investidor que decide comprar um imóvel por menos do que ele vale, ele tem um certo desafio pela frente. Porque a verdade é que não é fácil encontrar esse imóvel por menos do que ele vale. As pessoas em geral não querem perder dinheiro, então por que alguém venderia um imóvel por menos do que o imóvel realmente vale? Por que alguém aceitaria perder dinheiro ao vender o seu imóvel? Bom, essa pessoa que decide fazer isso, ela tem pressa em fazer a venda. Essa pessoa tem necessidade rápida de dinheiro. Talvez essa família que queira vender o imóvel rapidamente, ela vá se mudar para outra cidade e queira se livrar logo do imóvel na cidade que está se mudando e esteja disposta a vender esse imóvel por 30%, 40% abaixo do valor de mercado. E é aqui que o investidor inteligente, o investidor que sabe que é primeiro preciso comprar um imóvel por menos do que vale, vai ir atrás para encontrar esses vendedores motivados, esses vendedores que têm pressa em fazer a venda e vai conseguir comprar esse imóvel com um bom desconto e vai conseguir ter essa margem de segurança, essa margem de 40% de lucro potencial. Porque mesmo que o mercado caia, esse investidor vai estar mais protegido do que aquele investidor que comprou o imóvel pelo valor de mercado. Então, essa é a grande diferença entre o investidor em valor e o investidor que especula. O investidor que sabe como se posicionar bem no mercado, sabe que ele primeiro precisa comprar por menos do que vale. E ele também pode agregar valor a esse imóvel, fazer uma reforma e mais tarde vender com um bom lucro. Então, as possibilidades são diversas, mas o primeiro, o início de tudo é encontrar boas oportunidades para conseguir comprar um imóvel por menos do que vale. Eu sou o Rafael Yante, esse foi o vídeo de hoje, essa foi a sacada de hoje. Seja um investidor que saia o que se posicionar, seja um investidor completo, seja um investidor que não busca pela especulação pura e simplesmente, mas sim por fazer investimentos mais precisos, investimentos com maior segurança, investimentos com maior rentabilidade. Então é isso. Se você gostou desse vídeo e quer saber mais, quer aprender mais sobre como investir em imóvel, mais segurança, com mais rentabilidade, faz o download do meu e-book. Vai ter um link aqui na descrição e você pode acessar esse link, fazer a inscrição e receber o e-book, onde eu ensino quais são as três estratégias para começar a investir em imóvel com mais segurança, com mais rentabilidade, com mais previsibilidade. Então é isso. Vou ficando por aqui. Se gostou desse vídeo também, deixe um comentário, assine o nosso canal no YouTube e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.